Bom dia pessoal, levantei cedo para poder mostrar para vocês o lugar onde nós posamos. Pensa num lugar bonito gente, passamos a noite aqui, aqui é Paranapanema, só que nós estamos na beira do rio, do rio Paranapanema, é um lugar onde a prefeitura fez vários quiosques, pode ver que tem vários quiosques, o pessoal vem aqui passar final de semana, ficar o dia todo aqui, tem churrasqueira, tem tudo, vou mostrar aqui para vocês um lugar bem bacana, da hora aí, estão vendo a passarela, tem uma passarela bonita aqui, que é para o pessoal pescar ou entrar no rio aí, peça num lugar bonito hein, bacana, olha que a gente vem sempre aqui, a gente vem sempre em Paranapanema, mas nunca paramos aqui, agora dessa vez resolvemos parar aqui e posar para ver. É até um patinho passeando lá, rapaz, será que ele não está com frio não? bom, você está doido, que pato mais doido velho, está andando num frio desse, dentro da água rapaz, não está nem esquentando a cabeça, mas não está mesmo, um frio desse não está esquentando. uma visitinha inusitada aqui ó, um gato andando por aqui ó, um negócio que é chique rapaz, um gatinho andando por aqui ó, acho que ele vem caçar um peixinho também, que ele não é tonto né, acho que ele vai esperar a chance de pegar um peixe aí também. então, passamos a noite aqui, com o Scooby Doo, esse furgo online Scooby Doo, a Marinda está deitada lá dentro lá, está dormindo lá ainda, está friozinho, mas eu levantei porque eu queria ver, eu gosto de ver o negócio cedo, bem cedinho. aí ó, aqui em Paranapanema, meu irmão mora aqui sabe, e tem esse lugar aqui ó, não paga nada não viu, você passar aqui ó, quiser ficar aqui, pode ficar de boa, não paga nada, eu acho que eles ainda estão acabando de fazer sabe, ó, tem a pia, tem uma pia, tem uma pia, tem uma churrasqueira, mas é vários ó, é bastante, bastante quiosque, está vendo? é na beira do rio Paranapanema, riozão hein, pensa num rio grande, muito grande o rio, bonito hein, gente, pensa num lugar bacana, chique, ali ó, não, o pessoal entra pra ir lá no meio do rio, viu? então, estamos lá, nosso furgão line, viemos ontem à noite, dar um rolê, porque, como eu trabalhei no sábado, não deu pra ir pra muito longe, então, nós viemos um pouco mais perto, mais ou menos uns, 220 quilômetros de pederneiras, não é longe, mas, é uma viaginha gostosa, boa, manhãzinha aqui, o negócio aqui é bonito, viu? gostoso, fresquinho, não está muito frio não, até que está bom, pena que nós não trouxemos carne, a gente ia fazer um churrasquinho antes de ir embora, mas agora eu vou fazer um café, essa dona Maria já acordou lá, fazer um café pra nós, e vamos pegar a estrada, aí, o furgão line por trás, já estamos ajeitando ele, ok, tchau, obrigado!